O MG Record está no ar e você vai ver nesta edição, jovem de 19 anos é morto por disparos de arma de fogo em Santa Maria do Suaçuí. A motivação seria uma dívida com um suposto traficante. Em uma cidade do Vale do Mucuri, um rapaz com a mesma idade morreu assassinado do mesmo jeito. A PM quer saber quem matou Marcos Vinícius Souza Ferreira. Acidente na BR-367 no Vale do Jequitionha, uma carreta que transportava eucaliptos tombou e também capotou. Dois homens ficaram feridos. Dia 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue programações especiais em cidades das regiões leste e nordeste. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. TV Leste MG Record Tchau, tchau.